É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando a bunda da fatau Eu vou hipnotizando a bunda da fatau Eu vou hipnotizando a bunda da fatau Hoje tô de parábia, vou mostrar onde subiu Toquei a tua pauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Vou deslizando a faceta Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando pra bunda da fatal Vou deslizando pra chuteu Eu vou hipnotizando pra bunda da fatal 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 Pô, deslizando o taxidão